Música Fecho a porta do meu quarto E começo a pensar O porquê que você não está aqui Adormeço o sono profundo E sonhei com você Minha bela que se foi Mas eu sei que irá voltar Eu quero ter lá nos meus sonhos No fundo do olhar Ser pra sempre bailarina E só pra mim voar Mesmo que eu pareça um louco Suas asas a gritar Adormecer mais um pouco Pois assim ficou a sonha Pois assim ficou a sonha Pois assim ficou a sonha Corboletas no meu quarto Me lembram de você Nas ruas, na ponte e no hotel a se esconder Mas como eu não quero Nunca acordar E se acordar Para te encontrar Minha bela que está aqui Com você Eu quero ficar Eu quero ficar Eu quero ter lá nos meus sonhos No fundo do olhar No fundo do olhar No fundo do olhar Ser pra sempre bailarina E só pra mim voar Mesmo que eu pareça um louco Suas asas a gritar Adormecer mais um pouco Pois assim ficou a sonha 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 E aí Legenda Adriana Zanotto